Já são oito meses de saudade e boas recordações. A Monique perdeu o pai, o ex-vereador Buzuca, em março desse ano. Ele tinha 52 anos e foi vítima da Covid-19. Receber a notícia foi muito difícil. Eu nem acreditava. A gente só acredita porque naqueles momentos que a gente sempre tinha uma pessoa e que hoje não tem mais. Em quase dois anos de pandemia, muitas pessoas entraram em luto por causa da doença. Um sentimento marcado pela dor, a tristeza e a revolta. Famílias inteiras foram devastadas. A professora Ivanice perdeu o marido e o filho no intervalo de 48 horas. Agora, o que está sendo difícil para mim, mais difícil não foi o câncer. O que está sendo mais difícil foi perder os meus dois. Essa dor é horrível. A Câmara de Vereadores votou recentemente um projeto de lei criando o Dia Municipal em memória pelas vítimas do novo coronavírus. A iniciativa foi do vereador Alex Silva, que conseguiu aprovar o PL por unanimidade. Para que os familiares tenham aquele dia, a dia da lembrança, a dia de fazer as suas missas celebradas, né, conjuntamente em toda a cidade de Imperatriz, os cultos, né, em memória daqueles pais de famílias que perderam suas esposas, as esposas que perderam seus maridos, os filhos que perderam seus pais. De março de 2020 até aqui, 937 pessoas acabaram morrendo por causa do vírus da Covid-19 em Imperatriz. Perdas irreparáveis para familiares e amigos. Agora, com a criação do Dia Municipal do Luto pelas pessoas mortas por causa da doença, um momento de solidariedade e muita saudade. Com a criação a esse dia, em especial a essas pessoas que se foram, o sentimento que eu tenho é de gratidão, porque é um dia que vai enfatizar a importância dessas pessoas, que essas pessoas tiveram em nossas vidas, pessoas que foram primordiais, e nunca é demais lembrá-las.